Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, entendeu? Não esqueça de botar o seu like lá, seu gostei, entendeu? Suas críticas, sugestões, elogios, tô focando aqui a câmera aqui, mostrando pra vocês, que eu fiz a compra de uma antena, né? Iage 1118, modelo dela, entendeu? Tá instalada aí em cima do teto, aí eu vou mostrar pra vocês a imagem que eu fiz a compra dela, né? Fiz um box dela aí, apresentação, como monta, está ali em cima da laje, né? A segunda laje, essa instalação lá, entendeu? Ela veio com suporte, né? Pra antena, né? Aí eu fixei ele em cima do telhado, entendeu? Vou mostrar pra vocês, no outro pedaço aqui do vídeo, o funcionamento da televisão, ela, eu comprei ela, é, comprei 15 metros de cabo, é, 10 metros de cabo pra televisão normal, é, separado, com dois conectores, e 5 metros com dois conectores também, aí depois eu vou mostrar pra vocês a imagem, valeu? Daqui a pouco eu vou. Fala aí galera, beleza? Voltando aí com o vídeo aí, mostrando pra vocês, né? Que eu mostrei a antena, como que é a antena lá fora, entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui a minha sala, né? Aqui onde ficam meus equipamentos, como a minha televisão, o meu receptor de CS, né? Da GT Media, minha internet, né? De fibra ótica. Mostrando pra vocês aqui o seguinte, olha aqui, o cabo foi conectado na antena lá em cima, 10 metros de cabo, eu passei ele pelo telhado, joguei ele aqui por dentro, os 10 metros, aí sobrou um pedaço até, aí o que que eu fiz? Pra mim dividir pras duas televisões, eu coloquei esse divisor, esse modelo aqui desse divisor, eu botei no vídeo da antena, né? Mostrando pra vocês aqui, ó, esse modelo aqui, entendeu? Custou R$8,00, aí, daqui é a entrada, né? Entrada, aqui, ó, e aqui são as duas saídas, tem de 2, tem de 3, tem de 4, né? 5, daí depende, eu comprei esse e coloquei com essas duas saídas pra duas televisões, entendeu? Pegou 24 canais. Mostrar pra vocês aqui, ó, esse aí é o canal, canal da TVE, né, que eles falam, canal 2, mas o 2 tem 4 canais, ó, canal 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, aí beleza, aí pula, canal 4, canal 5, 6, tudo funcionando, ó, canal 7 e assim sucessivamente, ó, canal 9, canal 11, canal 12, canal 13, tudo com imagem boa, ó, Passando pra vocês, as duas televisões funcionam da mesma maneira, entendeu? Sem tirar foco nenhum do canal, entendeu? Ó, a imagem perfeita, perfeita, mostrando pra vocês, canal 20, né, canção nova, aí, essa antena é muito boa, Eu não tenho que reclamar, não, muito boa, eu escolhi muito antes de comprar essa antena, valeu, galera? Aí, qualquer coisa, eu vou deixar o link do vídeo da antena aí nos comentários aí embaixo aí, entendeu? Ou descrição do vídeo, valeu, galera? Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquele like, dá aquela moral, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, se inscrever no canal, entendeu? Que é muito importante, eu tirei o som pra não ter problema, valeu, galera? Olha lá, canal 52, tudo funcionando perfeito, valeu? Aí, pula, do 58, pula diretamente pro canal 2, 1, vai de 2 até o 2, 2, 4, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí? Tchau, tchau, tchau.